o sol ó que maravilha aqui ó ó o pessoal aqui um de entrar ó e aqui ó pode olhar o jeito que de terra solta se arrastando e entraram aqui ó ó como é vulcanito ó esse buraco esse túnel aqui ó o suspiro do vulcão ó e preto ó ó que maravilha agora só que eu não vou entrar aí não né apertado e no mesmo tempo pode sair lá na frente né mas não vou entrar já tem hora que tá aqui já tem hora que nós tá aqui né então bora filmando para outros cantos né aproveitar o embala aqui e ver essas maravilhas de túnel aqui ó então eu tô filmando aqui é uma coisa que eu tava filmando lá dentro que lá que nem tá se rastejando que nem cobre é isso você está lendo então companheiro tá ali mas aqui mostrando comecei a mostrar então vai terminando um material maravilhoso que tem dentro dessa caverna né pode olhar cada um canto que eu filmo o material vai se transformando em outra área é comum bom como aqui é de cristal aqui a área de de ouro aqui é a área de não sei o que lá então só pessoa fazer o análise para descobrir que tipo de material é esse aqui esse material que já é estranho já é uma diferença muito dos outros que eu venho filmando esse aqui eu vou fazer questão de levar para vocês e vai sendo como a casa de cupim e entrou em vários locais como o cupim entrou e as entradas da casa dele né e tem umas pedras parece que foi tirada e é de fora a fora pessoal essa área essa área essa área aqui é toda assim ó companheiro achou que não já teve nessa área aqui mas não teve não viu pessoal pode olhar que o formato do material é diferente cheio de buraco é diferente cheio de buraco e esse material não sei nem explicar porque vamos explicar assim como uma casa de cupim a casa de cupim é cheio de buraco para os cupim andar dentro você já observou que é isso mesmo que é isso mesmo é cheio de buraco e outro e é alta ó é que não dá para vocês buscar até lá o final mas é todo esse material ó então pessoal e aí eu tô levando esse vídeo maravilhoso para vocês aí que quanto mais eu vejo um material diferente eu faço questão vamos botar umas pétalas tá vendo os buracos parece que foi um bocado de cupim ver aí saiu comendo esse barro para quem entende ele já sabe logo o que é isso aqui e ele rapaz ali é tal isso e isso é magnésio não sei o que lá é não sei o que lá mas eu não não sei explicar porque vocês que vão me dizer olha esse vídeo aqui até eu vou dizer é top mesmo e ver o que é que é dentro de uma caverna surpreende a nós todos aí ó viu que eu falo quando é o do cupim parece botar uma lâmpada aqui dentro clareal parece que o cupim atacou o barro aqui ó como saiu comendo e é alta ó toda desse jeito ó foi o vulcão viu que fez esse trabalho aqui ó ó ó uma pedra desenhada aqui vou mostrar essa pedra aqui ó que maravilha de pedra desenhada deixa mais um pouquinho aqui mostrar para eu vou mostrar uma pedra aqui desenhada para mostrar para vocês mas deixa ela aí ó que tirar para levar também vou não que aí eu vou tirando a beleza da caverna tirar chega lá e joga leva para dentro de casa chega lá e joga fora passo dois três dias e depois jogo fora olha aqui ó tipo o caderno também no mesmo desenhado ó essa aqui ó vou mostrar direito para vocês verem ó é rapaz esse lugar é top mesmo é como a turma vem fazendo comentário nos vídeos top 10 né Celino ó Celino ó que pedra maravilhosa ó Celino tipo um caderno desenhada incrível é ela aqui também esse lateral amarelado esse negócio isso aqui é ouro viu Celino tu acha que é Celino olha Celino de fora a fora Celino fazendo com os cupim atacou Celino fazendo com cupim atacou a natureza olha e já vem filmando filmando mas que nem esse aqui está a parede toda você vê que nem a natureza lá o material né do lado esquerdo já apresentou cupim parece um material que o cupim comeu ó e aí eu estou levando a filmagem para vocês olha isso aqui ó ó parece uma pedra mas mesmo tempo ó é esse aqui que tira uma análise boa ó quebrar aqui quebrou mostrar ó e é leve levinho mesmo tempo parece uma pedra leve 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 tem peso nenhum um pedaço desse e não tem peso nenhum leve 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 é pessoal realmente realmente olha a parede ó de um lado e do outro tudo parece que o cupim atacou rapaz então mais ou menos foi o que? o vulcão na época do vulcão né Celino o fogo tanto que que queimou o material né que o vai ficando leve né que aquela material ali que eu peguei tem peso não peso nenhum e aqui vamos filmando aqui o com todos os detalhes aqui já teve o do material aqui já uma pedra ali quase caindo ó filmando aí enquanto vocês estiverem gostando dos meus vídeos eu vou fazendo aí mas não é pra vocês olha essa outra pedra aqui ó gravada aqui ó outra pedra top mais outra ali ó essas cavernas aqui em Santo Luzinho cada vez mais que a gente entra surpreende ó ó e parece que é cupim mesmo que entrou na dentro e comendo olha aqui arrancaram uma pedra ela não saiu daí alguém teve aqui e puxou essa entendeu Celino? ela não ia sair daí dentro né muito top e aí Celino? não é coisa surpreendente? ó e ali ó uma pedra ali quase caindo no meio tipo uma paçalera agora vamos simbora bombar é aqui tem outro tipo salão e aqui no mesmo tempo e pode ser também tem a saída né é que aqui a gente entra num canto e sai volta saindo e aí? pois é pessoal tá bem aí um abraço pra vocês que Deus abençoe nós todos fui não fui não pessoal ainda tô por aqui fui não fui não fui eu pai eu não fui não fui